As imagens captam a essência de Clevelândia, retratando a perspectiva de residentes e visitantes encantados com o que vem. Por meio das lentes, a beleza da cidade é registrada, tornando-se eterna em cada foto. Com três parques ambientais, a icônica Igreja de Pedra de Nossa Senhora da Luz e outros pontos turísticos, a cidade se destaca em uma área territorial de 702 quilômetros quadrados, situada a 960 metros de altitude. Neste dia 28 de junho, Clevelândia celebra seus 132 anos de independência política e administrativa, quando foi desmembrada de Palmas. A historiadora Alice Cachucchi conta como foi o processo de emancipação. A Argentina reivindicava a posse dessa região que pegava a nossa cidade. E, para resolver esse litígio, foi convocado, foi chamado como juiz um presidente norte-americano, que chamava-se Grover Cleveland. E, analisando a questão das posses do Brasil, as posses da Argentina, esse presidente, como mediador dessa questão litigiosa, ele, analisando esses dados, observou que o local pertencia ao Brasil. Em nossa cidade, no caso, quando essa questão foi vencida, homenageou esse presidente, tornando-se Clevelândia. Então, a origem do nome teria vindo dele, de Grover Cleveland. E aí, Clevelândia, em homenagem a esse presidente, pelo litígio vencedor a nosso favor. Alice relata os desafios enfrentados na época para a emancipação de Clevelândia. Como era a época remota, o difícil acesso, a falta de comunicação, a própria questão dos habitantes iniciais da região, os indígenas, o confronto existente entre eles, as disputas, até pelos próprios fazendeiros que disputavam as regiões, porque era aquele negócio de cara e coragem. Então, a dificuldade seria também a natureza, as dificuldades enfrentadas com o clima. Clevelândia era uma região muito fria. Hoje, nós não temos um rigor no inverno como nós tínhamos há muito tempo atrás. Isso mesmo, antes até deu nascer, era muito mais rigoroso. Então, o inverno era muito difícil para quem morava na região. E com isso, a vida era uma constante luta. São 32 anos repletos de história. Uma história de um povo trabalhador, que, conforme a historiadora Alice Cachucchi, a fez permanecer em Clevelândia sem desejar partir. Eu acho que nós somos um povo muito acolhedor, no sentido de que quem vem para cá sempre volta. É como se fosse assim. Nós costumamos dizer que quem bebe água em Clevelândia sempre retorna. É como se fosse assim. É como se fosse assim. É como se fosse assim. Legenda Adriana Zanotto